Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu não vou ralar muito não, cara Só uma palavrada bem rápido aqui Vem perder via chat, cheirar da live Tô fazendo live quase todo dia Link da minha Twitch é na descrição, segue lá por favor, muito obrigado E se você gostar, por favor, deixa um like, me ajuda muito Gostaria inteiramente de nada pra você Então mora lá, cheguei a dolação e tchau Olá, vem cá, vem cá agora Vem no escuro aqui, vem no escuro Tá, no escuro, beleza Manda aí, tô com medo, o que que tu vai fazer, cara? Calma saco, ele caiu, morreu Oi, não cai não, eu tava abrindo a porta pro meu gato Minha stream tava enchendo o saco Eu tava maltratando ele porque ele tava meando Eu louco Eu tive que abrir a porta pra ele, se ele derrubar Se ele desligar meu computador é com o pedaço stream O que que tu vai mostrar pra gente? Vai ser, vai ser aqui É só pra ti, mano É um show privado Que isso, cara? Dança, 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 dança Tem lives maneiras pra gente curtir E bater os recordes do YouTube O que que é isso? Muito incrível Parabéns Agora, Golar Quer ver minha bunda? Quero Mostra aí, por favor Tá, ok Fica aí, fica aí, fica aí Agora, tá olhando aí? Que incrível Deixa eu tocar Deixa eu tocar na sua bunda Toma Tem um negócio pra você aqui Venha Dá um cookie Dá um cookie Abra a boca, abra a boca Meu Deus, que eu vi o cookie Eu vi outra coisa Que isso, não olha pra cá Ah, é nessas horas que eu queria ser baixinho, viu? Gostoso, gostoso Obrigado, Golar Tá olhando pra mim Tá olhando pra mim? Ai, que susto Não tava esperando, não O Goku dança muito bem, mano Caraca, o Goku com CT, TR, sei lá Esse aqui é horrível, mas é legal Vamos lá E aí, Golar Acho que tu tá lá Tá me vendo, Golar? Tem que soltar a cabeça aqui, mano Tu tá enfiado dentro do banco, mano Cadê? Alguém tem que estar ali embaixo Pra apertar o botão, cara Ô, liga aí, Riosar Liga alguém, por favor, gente De brincar um pouquinho Alguém, liga aí, Bop Liga aí, Bop Meu Deus do céu Eu não tô bem, não, gente Nem na vida real Ah, é? Vamo na montanha-russa É bom Na montanha-russa é legal E aí, mano Deixa eu sentar aqui Eu tô Eu tenho que sair bonita na foto, gente Meu cabelo tá bom? Sabe que é merda o teu cabelo, cara Uuuu Que isso? Meu corpo, what the fuck Meu Deus, meu corpo tá na frente, véi Meu Deus, eu vou lá Meu lado, tu tá muito bugado Eu não tô bem, não, gente Caraca, minha calcinha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Abaixa minha saia, pelo amor de Deus, gente Não olha Caraca, o saio que saiu voando, cara O Saico morreu Ah, eu queria ficar com o balão Deixa eu pegar o balão Me dá Não, não Que que tu fez, Saico? Tu é muito burro, cara É, burra teu pai se arrombar Meu pai não pula da montanha-russa, não, mano O Saico tá tendo... Qual é o nome do treco lá? Alzheimer Alzheimer, isso aí Colote Oi Eu Por que aqui você não vira tabela periódica E deixa a química rolar entre a gente? Colote Oi Seu Deus, como é que enxerga alguma coisa? Me dá esse leitinho, pago, tio Colote Ih, mano Eu acho eu lembro de você Uau Que isso, essa espada aí, cara Mas bem que beijinho tá dentro de mim, né, Colote? Meu Deus Colote Oi Colote É, bota os meus amigos Um beijinho? Vou dar um beijinho na testa, pode ser Ah Pronto, eu dei um beijinho pra você Peraí, vem, vem, vem Vamos O que eu faço? O 90 Todo mundo quer ficar dentro do Colote Sim, mano Por que você não iria querer? Porque eu quero que você fique dentro de mim Meu Deus Ah, não Eu vou me afogar, 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 vou me afogar Eu tô bem, relaxa Eu tô bem, relaxa Eu tô vivo Eu achei que você estivesse mal Não, eu estou bem Beleza Não precisa de ar Oi? Ar? Eu ia falar se você queria uma respiração boca a boca Se você precisasse de ar Você tá de volta, bota? Eu tive que entrar de novo, velho Eu tive que entrar de novo, velho Muita gente discando um 90 lá no bop, lá, mano Que 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 Então, eu não sei de nada, só pra avisar Gente, que isso, chat? Vocês ligaram pra ele por quê, cara? Eu não sei de nada Eu não sei quem é essa menina que ele falou Agora ele não sabe de nada Houve um mal entendido Essa louca aí, mano Quem que é essa menina? Wtf Não é o que o chat diz Caraca, chat Wtf, chat O chat Não, não, eles não sabem o que tá acontecendo, mano Vambora daqui Eu odeio você, chat Vambora Vamos no tribunal, então Não tem mapa de tribunal pra gente ver O chat, Wtf, por que que vocês tão me reportando, cara? Ficam falando coisa que eu não fiz, mano? Por que que vocês ligaram pro bop, cara? Ele voltou agora Vai me prender, mano Nossa, que bonitinho isso aqui Eu tenho que ficar aqui em cima Você que vai julgar O bop vai julgar O que é que eu tenho que ficar? Longe de mim O que é que eu tenho que ficar? Longe do gol Não, o gol hoje tem que ficar ali no meio Silêncio no tribunal, aqui, ó Eu sei quem é a prova Quem tem a... O que é que é a prova? O chat, o chat é a prova O chat é a prova O chat é a prova Ô, eu quero um advogado, por favor Todo mundo aí, calma Todos presentes nesse local Para uma seguinte acusação Pedofilia Vítima Luan Luar Luar 1, 2, 3 Alguma coisa O que é que o meu cliente fez com você? Mas qual que é a prova que ele fez isso? Porque eu tô com ele o tempo todo Eu tô do lado dele o tempo todo Sim, sim Quando que eu fiz isso? Horas, aonde Eu quero provas também O chat é a prova Tinha umas pessoas ao redor Mas eu não lembro Era muita gente falando junto Me ajuda, cara Quer dizer que tinha mais pessoas lá Tinha mais pessoas lá Então isso quer dizer Podem ser outras pessoas Não pode ser o Golat Meu cliente é inocente Dessa acusação Caralho, quanto advogado Ele apenas deu e acute Devido a tudo dito aqui no tribunal Hoje Não há provas do suficiente Não há provas do suficiente Eu não sei como mostrar print Tenho print Print do que? É Photoshop Ih, tem print Já faltou o Shop Print em 2018 Não adianta nada não, gente E devido ao chat Muita gente falar inocente Ele, Goluart É inocente Caso encerrado Morrer é tão legal Morrer é tão legal Cadê? Morre aí Morre aí Vamos, vai Vamos morrer Meu Deus, batata não Morre Batata não Morre Caraca, muitas pessoas morrem ao mesmo tempo Que incrível Morre 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 Como vocês morrem tão fácil Morre 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 Caraca, eles morreram ao mesmo tempo Que incrível Ah, é, amigo Que é a sincronia, né? Morre, morre 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 Eu não tenho animação de morrer Eu não tenho animação de morte E tudo Não Caraca, doce de graça Eu tô falando, eu vou pegar Eu vou pegar, eu vou pegar E dá doce Para, moça A gente quer doce de graça, por favor Oi 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 E aí Belezinha Oi Não, muito Por que? Porque eu esqueci meu mouse na casa da minha mãe Não consigo jogar direito Tô só com um touchpad Tá, tá um lixo Eu vou desenhar o mouse pra você Ah, eu vou agradecer, eu vou agradecer Você desenha com o dedo Sim Pode usar aí Esse mouse É assim, ó Pega as minhas tetinhas Não posso Meu Deus Que horror Não, tá maluco Eu vou ser preso por isso Não posso Óbvio, você tem quantos anos? Na hora que ele decide tocar Já tá a polícia batendo na porta dele já, tá ligado? Só ouve assim Só ouve uma batida assim Forta na casa do gulag Tá ligado? É a polícia entrando na casa dele Chutando a porta Vou gerir mesmo pra você, Eduardo Ah, tá ligado Qual? Não, não, não Esgraçado, pedófilo Ô maluco, pode cantar pra mim na de 15 anos, caralho Bora jogar... Sinuca? Eu não sei jogar sinuca, mas eu posso sentar É assim que joga, né? Deixa eu ensinar Se liga, se liga, olha pra mim Olha pra mim, deixa eu ensinar Caraca, vai lá, Nish Olha só Você é uma mulher também Você é uma mulher muito boa Que horror isso? Tá maluco, você não é mulher não, cara Caraca, Renhat Ativa o escudo aí, Nish Caraca, Renhat, sou seu fã, cara Sou seu fã, cara Atraem o escudo dele, pra ninguém se machucar Morre, morre, morre Não, não, não mata ela não, Nish Tá maluco Que isso? Que horror Morre, morre, morre Morre, morre Seu assassino Seu assassino Morre, 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 morre Morre, 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 morre Morre, morre, morre Morre, morre Vem cá pra vocês ver o quadro que eu vou comprar Vem cá, vem cá pra vocês ver o quadro que eu vou comprar Vai aqui, ó Mano, dá vontade de beijar esse quadro Ai, que delícia Que bonito Quadro mais bonito da face da terra E aí, mano? Salve, salve E aí, Goart, meu? Fala aí, mano, beleza? Beleza, querido Eu sou o Narito, eu sou o Narito Olha lá o Narito dançando, que lindo, velho Deixa eu mostrar o cookie Toma Eu só não vou conseguir te alcançar Nossa, tô com fome, velho Ah, eu não consigo pular Desculpa, eu não consigo abaixar Vou colocar na sua barriga aqui, ó Enfei dentro da sua barriga Põe isso Alimenta o Borito, por favor Já vai direto na barriga, né, mano? Sim, cara, não precisa nem machucar, tá ligado? Tem meu estilo Fio Não poder se esfarir Não curva o seu debilhital Parecimento de vida Excelente, obrigado Obrigado Seja meu, devolve Me dá É meio agora É meu, é meu Não É meu, sabe Ó, é que você não vai alcançar Não, eu sou baixa Shrek, leve-se aqui longe Deve-a longe Devolve, devolve Isso aí, Shrek Não, 90 não Cadê? Agora pega, eu duvido de você pegar, vai Eu só queria que você fosse meu Não Cara, tá dizendo, tá fazendo bullying com a menina, cara Bullying? Ela vai provocar Bob, vem pra cá, Anish E eu vou ser jogado de novo Eu sou apaixonada por ti Eu sou apaixonada por ti Não Ó, tem uma ligada por 90 Para, para, não liga, não liga, não liga Eu vou fazer uma serenata pra você, cara Faz afinado meu violão Posso afinar? Tá, mãe, eu vou afinar lá Ele vai um tiro se afinar Não, tá bom, vai lá, vai, pode ir Então muito obrigado pra você que seja até aqui Se gostou, por favor, deixa o like, me ajuda muito Não custa nada pra você E é isso então A gente vê no próximo vídeo New year follow Fala Fala